E quem que faz as letras? As letras é um grupo de irmãos que, primeiro, tem um conhecimento nesse segmento, e sobretudo, junto ao ministério. É trabalhado com carinho, é muito carinho. Vai um pouco além da concepção humana, porque está se escrevendo, e quem é doméstico da fé sabe o que significa isso, está se escrevendo, buscando uma inspiração, debaixo de bastante submissão, para que não seja uma escrita do meu pensamento, mas que seja uma inspiração vinda de Deus. Então, para quem é doméstico, sabe e acredita nisso. Mas você sabe que eu estou falando desse ponto, porque é um dos pontos que eu mais admiro na parte musical da congregação, são as letras dos hinos. Não falando mal dos outros, da harpa, que o pessoal chama, mas eu já tive vários alunos de outras igrejas, e já me trouxeram os hinos da igreja, ou a harpa cristã, que acho que talvez é usada em mais de uma igreja. E eu falo assim, não, canta, canta, porque a hora que você cantar, você vai ver como faz sentido a direção da frase, a sílaba tônica. E aí, a hora que eu fui pegar, essas partituras dificilmente, elas têm uma letra tão bem feita quanto a da congregação. Todas, todas as da congregação, dificilmente, assim, não está caindo a sílaba tônica no tempo forte, não está tendo um término de frase que combina certinho com a frase musical. E é muito, é muito diferente o hinário da congregação para esses outros. Ah, sim, são poesias muito bem pensadas. E cumpre o que está escrito na capa, e nos dê louvores e súplicas a Deus. Não é a pessoa. Então, as letras, elas serão direcionadas a Deus. Elas podem, em dado momento, dizer assim, atribulado, eu tenho contra os irmãos. Mas está falando e já vai remeter para Deus, que o Criador te consolará. Então, raros são os hinos que eles dão uma passadinha por nós. A maioria é de nós para com Deus. Isso é um cuidado. É um cuidado, tem um cuidado. Você vê que tem um cuidado. Não é que nem música hoje em dia, que você vê música sertaneja, essas músicas. E o cara fala umas coisas e amor, e não sei o que. E a palavra não casa com a música, não dá certo. Por isso...